Minutos de esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 6 e 7. Perguntou o homem de Deus, onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse, Levanta-o, estendeu-o a mão e o tomou. Essa é uma história que nos mostra Deus cuidando dos pequenos detalhes da nossa vida. Os alunos da escola dos profetas queriam aumentar o local onde moravam e convidaram o profeta Eliseu para ir até o Jordão a fim de cortar em madeira para construir em um lugar maior. E quando começaram a cortar a madeira, o machado de um deles caiu na água e por ser aquele um machado emprestado, o homem entra em desespero. E foi nesse momento que Deus, através do profeta Eliseu, resolve aquela situação, fazendo com que o machado flutuasse e fosse devolvido àquele homem. O que essa história tem a ver com a nossa vida? Quantas vezes algumas situações da nossa vida nos desesperam, sejam elas pequenas ou grandes? E por certo você já viveu ou está vivendo isso em sua vida. E quando isso acontece, a quem você recorre? A homens ou a Deus? Embora Deus muitas vezes use homens para nos ajudar, assim como Ele usou o profeta Eliseu, Ele espera que primeiramente o busquemos com sinceridade de coração, suplicando a sua ajuda e a sua misericórdia. E você sabe por que Ele espera isso de nós? Porque em nossa dor e sofrimento, Ele nos oferece alegria e consolação. Em nossa fraqueza, Ele nos fortalece. Em nosso desespero, Ele nos acalma. Em nossas incertezas, Ele nos mostra o caminho. E quando os nossos fardos estão pesados demais, Ele nos diz, Será que hoje eu estou falando para alguém cujo machado afundou? Se o machado da sua vida emocional, espiritual, profissional ou conjugal afundou, eu quero lhe dizer que Deus é o único caminho e a única esperança da sua vida. Achegue-se a Ele e Ele vai suprir todas as suas necessidades. E se esse é o desejo do seu coração, independente do que esteja acontecendo em sua vida, eu quero convidá-lo a entregar tudo ao Senhor e nesse momento fechar os seus olhos e orar comigo. Querido Deus e Pai, quantas vezes em nossa vida nos deparamos com situações em que bate o desespero, a angústia, o medo, o temor. E como essa história nos ensinou, o Senhor é capaz de fazer o milagre que for para novamente devolver alegria, paz, contentamento. Que a gente possa confiar no Senhor, independente da situação em que estejamos vivendo ou passando. Que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida e que nós possamos a cada dia nos aproximarmos mais do Senhor com confiança, na certeza de que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor abençoe a todos e que seja esse mais um dia de bênção em nossa vida. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho algo para dizer para você antes de finalizar esse momento. Se você quer que a gente ore por você, pela sua família, pelas suas necessidades, então não se esqueça, deixe aí os seus comentários, deixe os seus motivos e nós teremos alegria de estar durante toda essa semana intercedendo por você e pelas suas necessidades. E não se esqueça, se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. E aí Legenda Adriana Zanotto